Os sem pressão, se acalmar meu bem Essa rotina de hiperiação não me convém Boladão, e o que é que tem Se eu como ela eu posso te comer também Que eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Quer pagar pra ver, eu te penetrar, eu te penetrar sem se arregar Fala pra ver, bebê, que eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Quer pagar pra ver, eu te penetrar, eu te penetrar sem se apegar E sem pressão, se acalmar meu bem Essa rotina de hiperiação não me convém Tu pula, e o que é que tem Se eu como ela eu posso te comer também Eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Quer pagar pra ver, eu te penetrar, eu te penetrar sem se apegar E a Arturzin, tá presente, tá presente As coisas não mudam, as coisas não mudam PoblMG! 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 Solta a pedrada, cachorro! PoblMG! 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 PoblMG!